O tratamento endodôntico realizado de maneira adequada tem uma excelente previsibilidade de sucesso. No entanto, existem casos de tratamentos bem executados e que ainda assim apresentam falha. Conhecer a causa da falha pode ajudar e muito na tomada de decisão sobre o que pode ser feito diante de um caso desses. Por isso, eu vou te passar na sequência quais são as principais causas de falhas de carnais bem tratados. A hipótese é falha técnica. Mas como assim falha técnica se eu estou falando de canais bem tratados? Para te ajudar a entender melhor, eu vou usar o meu próprio exemplo. Vou imaginar um tratamento que eu executei há 12 anos atrás e foi feito com muita responsabilidade, muito cuidado, bem executado, radiograficamente lindo e ainda assim deu errado. Se você me perguntasse na época se havia alguma chance de ter tido uma falha técnica, na época eu ia te jurar de pé junto e falar que zero chance de falha técnica. Eu tinha feito tudo conforme mando figurino. E se hoje, com o treinamento que eu tenho hoje, com a prática que eu tenho hoje, eu olhar para esse mesmo tratamento, para a execução desse mesmo tratamento, possivelmente eu vou apontar um ou outro detalhe que podia ter sido feito de uma maneira ainda melhor. Eu te dei esse exemplo só para você entender o porquê que eu não tiro falha técnica como uma possibilidade, sim, de causa de insucesso naqueles casos em que, teoricamente, foram casos bem tratados. A segunda hipótese é a anatomia interna. Quem faz endo sabe o quanto que a gente pode encontrar de complexidades anatômicas no sistema de canais reticulares. E que, por mais que o profissional mande muito bem na endo, conheça muito bem a anatomia, mesmo assim, algumas regiões do sistema de canais simplesmente são anatomicamente inacessíveis. E o insucesso pode acontecer quando nessas regiões, nessas complexidades, você tem infecção, você tem micro-organismos em condições viáveis para perpetuar aquela doença. A terceira hipótese é a infecção secundária. O tratamento foi feito de maneira primorosa, não tinha nenhuma complexidade anatômica, mas o problema foi no selamento coronário. Então, quando o selamento coronário é deficiente, permite a infiltração de saliva e, dessa forma, uma nova contaminação do sistema de canais. Isso é infecção secundária. A quarta hipótese é a existência de uma trinca. O tratamento correu tudo bem, o canal está muito bem tratado, o paciente retorna, reclama principalmente de dor, a mastigação nesse dente. Conversando com você, ele conta que tem feito muito apertamento, muito bruxismo. O diagnóstico de trinca nem sempre é simples, mas é uma forte possibilidade que deve ser considerada, especialmente em casos de canais bem tratados. E o paciente relatando esse tipo de hábito de apertamento de bruxismo. E, infelizmente, esse é um diagnóstico que tem aparecido com cada vez mais frequência no consultório. A quinta hipótese seria o biofilme extra-radicular. A maioria dos biofilmes extra-radiculares, eles são totalmente dependentes do biofilme intra-radicular. Ou seja, uma vez que o tratamento endodontico foi feito, esse biofilme extra-radicular, ele não vai se perpetuar sozinho. O problema pode acontecer quando esse biofilme extra-radicular encontra alguns fatores favoráveis para a sua maturação e perpetuação, independente de uma infecção intra-radicular existente. Para a felicidade de quem faz endodontia, essa é uma ocorrência muito rara. Possivelmente, você vai passar a vida toda e vai ter em uma única mão os casos que você vai encontrar que realmente se trata de biofilme extra-radicular, totalmente independente de uma infecção intra-radicular. Essas ocorrências mais raras, elas podem estar associadas a uma actinomicose apical, ou até mesmo aqueles casos em que existe uma fístula de longa data, meses, anos, e essa fístula já permite infiltração de saliva para a região da lesão pré-apical, onde existe a deposição de cálculo na superfície radicular externa. E a gente sabe que a remoção de cálculo é feita de forma mecânica, ou seja, nesse tipo de caso, por mais que você realize um tratamento endodôntico sob os mais rigorosos padrões de qualidade, ainda vai haver a persistência do insucesso até que seja realizado um acesso cirúrgico. Resumindo, falhas em canais bem tratados podem acontecer por diferentes razões. E você conhecer qual é a razão que levou a falha daquele tratamento, pode te dar a informação que você precisa para ter um norte a respeito de como você vai abordar esse caso. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti